Hoje é para você ligado no Encircuito, um solzão gostoso que está fazendo em Manaus, mas nós estamos aqui para mostrar mais uma prova muito legal realizada pela equipe do Motocross. Hoje é um evento diferente, reunindo além das motos, também a rapaziada do quadriciclo. É caro que o Encircuito estaria aqui presente para mostrar para você todas essas emoções e adrenalina agora no Encircuito. Vamos embora, se liga aí! Bom, gente, continuando a conhecer com a história, é o seguinte, você está vendo esse poeiral todo aí, porque é o seguinte, as motos já estão ali na pista onde a gente está mostrando essa etapa muito bacana que está acontecendo aqui, mas é o seguinte, não é só as motos que estão por aqui hoje também não, a rapaziada do quadro está por aqui. Cadê o presidente? Está aqui, cadê o presidente? Venha para cá, meu presidente! Faz barulho para o cara, eu fazer barulho, dá para você dar e morar para o cara aí, meu irmão. Tá bom, moçada! Ó, gente, é o seguinte, eu acompanho bastante no Instagram, eu vejo os eventos que eles fazem, eu acompanho também que tem durante os finais de semana um encontro que eles fazem na semana também. Fizeram uma expedição tem pouco tempo até a Venezuela, né? Conta aí, cara, como é que está a atividade? Rapaz, a gente está na brincadeira aqui, né? Hoje a gente tem uma brincadeira diferente, uma corrida, para diferenciar um pouquinho, né? Claro! De vez em quando tem uma viagem, foi a Venezuela agora, a Serra do Sol, no começo do ano começa a vir uma atividade aí com lábria, 319. Que legal! E aí as trilhas vão aparecendo no meio do caminho também, né? Eles fizeram algumas coisas que de carro com certeza não daria, né? Não dá certo, tipo aquela da 319 lá, se o cara não estiver num quadro desse aqui não anda, né? Anda até não, no caso ele está bem preparado, né? Anda, mas não é a mesma velocidade, não é o mesmo ritmo não, é o ritmo mais devagar, e o quadro é mais barato para poder fazer uma brincadeira dessa também. Vamos falar, olha só, mostra aqui, ó. Aqui tem inclusive um quadro bem preparado, né, cara? O que tem nesse quadro aí? Cara, aqui é um XMR 650 Canan, é um quadro aí que é o sonho de muitos quadrilheiros, entendeu? É um quadro que vem preparado de fábrica aí, é o sonho de qualquer quadrilheira, é um quadro muito bom aí, entre outros aí, né? Tem as suas definições de cada quadro. E esse é o importado, né? Esse é um canal importado, né, canadense, ele importado, mas é um sonho de qualquer quadrilheira, um quadro que já vem todo preparado com radiador alto, snorkel, pneu já, big horn, próprio para trilhas e adversidades aí que a gente enfrenta. Aí o cara que está assistindo a gente imagina assim, ué, mas um hobby como esse, uma brincadeira como essa, o cara gasta em média quanto, cara? Porque é um hobby diferenciado, né? É um hobby, com certeza. Inicialmente em torno de 25 mil reais, é o primeiro investimento que se torna, assim, relativamente um pouco caro, mas também só esse investimento. A brincadeira em si é uma das mais baratas que eu conheço, né? Entre jet, carro de trilha... Carro de arrancada, meu amigo. É, aí em torno, a gente faz uma trilha em torno de 40, 60 reais, eu acho muito barato. Se diverte bastante e mais a interatividade com a galera, com o grupo, né? É muito legal conhecendo coisas novas, fazendo trilhas, entrando na mata. Ó, a gente está vendo aqui, Cassiano, mostra aqui que ele está todo equipado, vem pra cá, meu parceiro, o cara está todo equipado. Questão de segurança também é importante, né? Sim, com certeza. Trabalhar com equipamento de segurança é fundamental pra que a gente possa brincar e depois não ter nenhum procedimento mais sério aí e estar sempre brincando sem nenhuma lesão, né? Legal. Ó, cadê o presidente? Cadê o presidente? Presidente, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Tu sabe que presidente, o cara quando é presidente, ele tem, assim, alguns benefícios, né? Com certeza. O presidente é o nosso astro aqui, é o nosso líder, né? Cara, não é verdade? Vocês concordam? Vocês concordam? É, com certeza. Paga a conta do restaurante, paga a conta do restaurante e tal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pra ele entrar, pra ele subir aqui, ou nesse, ou nesse, vai ficar na escolha dele. É o quadro presidencial. Esse é o presidencial? Vai lá, vai lá, suba lá. E eu vou dar um presente pra ele agora. Posso dar um presente pra ele? Ele vai ter a companhia de Brenda Lamasco na garupa agora. Presente, então. Olha, André, eu tô passada. Eu sabia que ia tá bom, mas o negócio tá bom demais aqui, olha. Já deu pra escolher em volta aqui? Qual o quadriceiro que tu vai querer aí? Olha, eu já saio casada daqui, com certeza. Menino, eu tô passada com tudo isso. Depois dessa poeira, olha, os bofos são tudo de bom, hein? Vai lá, vai lá, vai lá. Mas eu quero ser a primeira dama hoje. Então, é o seguinte, ó, como o Brenda é uma pessoa descolada e tal, né? Tem anos luz de TV, ela vai narrar esse momento subindo na garupa aí do presidente. Opa, é preciso... Será que tem que ser benzer depois desse terço aqui, André? Olha, eu vou falar um negócio pra ele. Ajoelhou, tem que rezar, hein? Opa! Opa! Que maravilha! Então, vamos lá, André. Como é que sobe? Eu quero ver como é que monta. Vai me ensinar a montar, papai? Opa! Opa! Espera lá. Será que eu vou acertar? Espera lá. Uh! Aê! Uh! 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 Bom, final de prova pro meu amigo Mazinho que está aqui, olha a moto dele aqui preparada. Eu imagino que ele deve estar exausto, meu amigo, depois do final de prova desse. Olha aí, olha aí, olha como é que um piloto de motocross chega no final de uma prova. Desesperado pra tomar uma água, né, meu amigo? Com certeza, velho. Tem tempo de prova aqui? 30 minutos e mais uma volta, velho. Aqui o cara separa as crianças dos adultos, viu? Caramba, bicho. Mas vem cá, a experiência é gostosa, né, cara? A galera reunida toda aqui de novo, revivendo os grandes momentos do motocross, né? Com certeza, Cadê. A gente, foi uma brincadeira que se reunimos aí um grupo de pessoas aí da associação e em prol daqui do local pra gente preservar, pra gente não fechar, a gente fez essa brincadeira aqui que olha só o resultado disso aí. Ia ser um treino, cara, na verdade, tornou e tudo isso aí, olha só como é que é as coisas, né? Mas e tem ideia, quantos quilos o cara perde bicho, é no final de uma prova dessa, hein? Por volta de dois quilos, Ander. Dois quilos? Dois quilos, dois quilos. Eu já cheguei a perder um quilo e cinquenta numa prova. Caramba, tudo isso? Um quilo e cinquenta, cara. É impressionante porque é muito líquido que vai, né? Ele pode até perder dois quilos, mas ele comeu mais ou menos um e cinco de barro. Olha como é que tá de barro, né? Com certeza, aqui tem a mistura, né? Não dá pra terminar uma prova de cross-cout, é uma prova diferente e tal, que reuniu os trilheiros, toda a moçada do motociclismo e a gente fez o convite e graças a Deus eles vieram tão prestigiando o nosso evento aqui que tá uma maravilha. Queria agradecer também a turma do Quadro e Cinco, do Quadro e Manaus, que é parceiro nosso aí, junto com o Leandro e sua turma e os outros clubes também de Quadro e Cinco. Mas a gente não poderia deixar, né, galera? Deixar ele de fora. É uns parceiros nossos, com certeza a gente quer. É o esporte no geral unido, sem acabar com aquela coisa de rivalidade, rivalidade dentro de pista, depois fora de pista todo mundo é amigo, todo mundo tem que trabalhar no dia seguinte. Legal, parabéns, obrigado pelo convite mesmo, parceiro, mais uma vez, viu? Falou, André, obrigado. Eu que agradeço o circuito aí, hein? Maresia, nóis. Estamos aqui de Maresia, oferecimento Maresia. Vamos voltar agora pra gente curtir as emoções na pista. Se liga aí, Motocor na V, vai lá. Bom, depois da camada... Bom, depois da camada... Bom, depois da camada...